E aí pessoal do canal, vamos aprender aqui a configurar o relé digital de sub-sobretensão, sub-sobcorrente, temporizador e algumas outras funções. Vamos ver uma característica desse relé digital. Primeiro que o modelo dele é esse aqui, DDS-238 VAP. Ele tem nas versões de 63 amperes e 80 amperes. Tensão, tanto ele funciona em 110 ou em 220 volts, porque a tensão dele é ajustável. A tensão AC dele vai de 85 a 300 volts e os dois modelos com corrente diferente vai de 1 a 63 amperes de configuração, 50 ou 60 hertz. E temporização aí do delay dele de atraso para ligar de 1 a 512 segundos e para desligar de 0.1 segundos a 60 segundos. Essas foram as características que a gente extraiu aqui do próprio equipamento e do manual de instruções, que eu já adianto que vamos deixar um linkzinho aí na descrição do vídeo para você fazer o download do manual e aí você tirar qualquer dúvida que ficar aqui, porque o que tinha no manual a gente conseguiu trazer de forma resumida e o que tiver mais avançado você vai buscar aí no manualzinho PDF, que vai estar aí o link para download. Quando eu ligar aqui, vocês vão ver, ele tem a entrada aqui para ligar o neutro e a fase ou a linha. E quando você for comprar esse relé digital, que também aí na descrição do vídeo tem uma lista completa de materiais para montagem de off-grid, inclusive o link deste relé digital, quando você chegar lá no vendedor vai ter duas opções, que uma é top-button e a outra que é diferente dessa top-button aqui. Por quê? O que é que vai mudar? Essa configuração ou não? É só onde vai ser a entrada do fio e a saída. Um, você vê que tem a setinha aqui apontando para baixo, é que a gente vai colocar a entrada da energia aqui e vai sair aqui embaixo. E a outra versão, que está lá também no mesmo vendedor, vai ter a opção de entrar por baixo e aí sair a tensão regulada por cima ou protegida pelos parâmetros dele por cima. Aí vai depender do seu QDC, da sua configuração, qual é a configuração que você quer, se entrando com o fio por cima ou por baixo. Aqui eu já deixei o meu pré-configurado. Quando eu ligar aqui, vocês vão que ele vai ligar e vai contar 5 segundos para liberar a carga aqui para essa lâmpada piloto. E aí a gente começa a nossa configuração. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou ligar e vocês vão ver que após contar aí uns 5 segundos, ele vai conferir que está tudo ok. E já ligou a carguinha. Veja, está entrando 127 volts. Tem as luzes de indicação aqui, o power, que está energizado. E aqui, aviso quando tiver subtensão, aviso de sobretensão e aviso de corrente, de sobrecorrente. Quando ocorrer qualquer uma dessas falhas, ele vai indicar aqui através desses LEDs sinalizadores. Vamos lá. E para configurar, como é que a gente vai fazer e quais os parâmetros? Vamos agora entrar no menu de configuração. Vamos clicar aqui no botão 7 por alguns segundos e você vai ver aqui o padrão DE1. Esse padrão DE1, ele pode ser alterado até o DE2, 3, 4, 5, 6 e 7. Resumidamente, cada uma função dessa. A função 1 quer dizer que quando esse relé for detectar subtensão, sobretensão, subcorrente ou sobrecorrente, ele vai interromper a carga, ele vai desligar aqui a carga de saída e depois que ela voltar ao normal, ela vai voltar a ligar a carga automaticamente. Se eu configurar, vamos entrar de novo, no 2 DE2, quando ocorrer alguma dessas falhas, ele vai interromper a carga e não vai voltar automaticamente. Ele só vai voltar a religar essa carga, se eu segurar a seta para baixo e a seta para cima, ao mesmo tempo, aí ele vai religar a carga. No DE3, ele vai desligar a carga quando ocorrer alguma dessas falhas, subtensão, sobretensão e sobrecorrente, e ele simplesmente vai manter essa carga desligada e vai bloquear as configurações para você verificar o motivo da falha. Se eu configurar para 4 DE4, ele vai manter essa carga sempre ligada. As funções 5, 6 e 7 são funções Time, que você vai configurar na DE5, você vai configurar entre 5 e 999 segundos para ligar ou desligar essa carga. Na função DE6 vai ser minutos, entre 5 e 999 minutos para ligar ou desligar a carga. E na função DE7 vai ser horas, de 5 a 999 horas para ligar ou desligar a carga. Terminando as configurações da função DE, nós vamos para a próxima função, a função DC. Essa função eu procurei no manual, em alguns vídeos na internet, e ninguém explicou. Vou verificar e quem souber, deixa aqui nos comentários, mas por padrão ela está 1. Alguns disseram que ela não configurava, que era travado aqui, não. Ela configura, ela tem o 1 e o 2. Só que não encontrei no manual, e nem um vídeo em português, que dissesse qual a função dessa função DC. Mas ela, de padrão, veio 1 e a gente deixou 1. A próxima é a B9. A B9, a gente, na função 1, o LED LCD, aqui o LEDzinho que ilumina o LCD, ela fica aceso direto, de forma contínua. Se eu colocar 2, após 30 segundos, ela vai apagar. Eu sempre deixo no 1, porque eu quero sempre estar verificando o que está mostrando aqui no manual, e com a luz acesa, é melhor. Próxima configuração, a 55 OSS. Eu digo 55, porque é exatamente igual ao numeral 5 que está aqui. É o tempo que a gente programa para ligar a carga. Coloquei 5 segundos, que é justamente o tempo que meu inversor demora para estabilizar a tensão. Depois de 5 segundos está estabilizada, e aí ele liga aqui a carga e passa a tensão já estabilizada para a contatora. Próxima função aí, é a, vamos segurar, demora, quando demora um tempinho, sem a gente dar função, ele volta para a tela inicial. Aí a gente tem que segurar novamente, até entrar no parâmetro. Aí vai, entrou no DA1, vamos chegar lá onde a gente estava. Depois da função 55, função UO. Função UO. O que é que significa? Configuração que a gente aí vai colocar de sobretensão para desligar. Então, a tensão que eu coloco aqui, 140 volts, é a tensão que eu escolhi que ele desliga a carga para não queimar minha carga que eu liguei no sistema. Quando a gente demora alguns segundos, sem colocar função nenhuma, ele volta para o menu principal, onde exiba a tensão e a corrente. A gente tem que segurar novamente um pouquinho e entrar nas configurações até chegar onde a gente estava. Pronto. UO, configurei que ele vai desligar a minha carga com 140 volts. E a próxima, UOH, é quando ele vai religar minha carga. Chegou em 140, desligou, estabilizou, voltou a 135, ela religou. Ou seja, é a tensão que vai religar minha carga após a sobre ou subtensão. Vamos lá. UL. No caso, UL é a tensão que a gente configura para subtensão. Quando essa tensão cair demais que chegar em 100 volts, meu sistema, o relé, vai desligar a carga do meu sistema. E ULH é quando essa tensão que caiu demais, que entrou em subtensão em 100 volts, quando ela atingir 110 volts, ela vai religar minha carga. O padrão SU, no caso, aqui são 2 segundos, é o tempo em que minha carga vai religar após essa ocorrência da subtensão. Então, caiu aí a tensão, desligou a carga, qual tempo que ela vai demorar depois que ela verificou que a tensão já foi estabilizada? 2 segundos. SU é o padrão de tempo da subtensão. E, ó, é a corrente máxima que eu configurei aqui, o meu disjuntor, o meu relé digital. Ele, esse modelo, vai até 63 amperes. Então, eu deixei que ele funcione até o limite máximo, 63 amperes. Se eu quisesse controlar a minha carga até 30 amperes, eu viria aqui e ia baixar até 30 amperes. Então, passou de 30, ele ia desligar. Mas eu deixei ela no máximo, porque eu tenho cargas aí que podem chegar aí no máximo dessa corrente. Próximo. E, C, é a corrente mínima para funcionamento. Ela vai de 0,5 amperes, eu posso ir aqui, ó, 0,5, e posso ir subindo até chegar nos 5 amperes. Como eu não tenho corrente mínima para trabalhar no meu sistema, eu prefiro deixar a função desativada, sem corrente mínima. Eu quero que ele ligue a contar os segundos, independentemente de consumo de corrente ou não. Se você quiser configurar que ela só liga quando tiver um determinado consumo de corrente, uma corrente mínima, então você vai configurar os parâmetros conforme sua configuração. SI, nesse caso aqui, é o tempo que vai religar a carga quando ocorrer uma sobrecorrente ou subcorrente. Então, eu configurei aqui para 3 segundos, pode ser configurado entre 1 e 60 segundos. E o SH é quando ele vai religar essa carga por erros de sub ou sobrecorrente. Nesse caso, após o erro de sub ou sobrecorrente, ele vai contar 10 segundos para religar a carga. E a última configuração são de erros. Para você escolher aí a forma que vai ser exibido, a quantidade dos erros exibidos após as falhas. Aí você dá uma conferida no manual e vê o que se adequa melhor à sua situação. Foi a última configuração, ele voltou para o DE1. E após isso, ele volta para o menu inicial, que é mostrando a tensão e a corrente que está passando pelo disjuntor. Mais uma vez, vou desligar aqui, vou ligar, vocês vão ver que no meu caso está configurado para 5 segundos. Após 5 segundos, ele vai ligar a carga. E eu estou trabalhando aqui com 127 volts, configurei todas as minhas tensões, sub tensão, corrente, sobrecorrente, baseado na minha tensão de rede. Quando ele vem que você compra, ele vem configurado para todas as tensões em 220 volts. Aí você vai entrar aqui e configurar exatamente como a gente colocou aqui e reduzindo essas tensões para quem for trabalhar com 110 ou 127 volts. Beleza? 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 Beleza?